No último final de semana, atletas de bicicross de Nova Mutum participaram da Copa do Brasil, realizada pela Confederação Brasileira de BMX na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Os quatro representantes do município conquistaram o pódio. Destaques para os pilotos. Yuri José, campeão na categoria 11 e 12 anos. Leonardo Berto, campeão categoria 25 anos acima. Conquistaram a segunda posição os pilotos. Heron Trevisan, na categoria 15 anos. E João Dias, na categoria 17 e 24 anos. E os pilotos voltaram motivados para as próximas competições. Teve ótimos pilotos. A gente foi lá e demos o nosso máximo. O nível alto dos pilotos e acabamos ficando em segundo lugar na etapa. Foram quatro atletas de Nova Mutum. Agora é se preparar e de que forma vocês vão estar aí para buscar as primeiras colocações? Agora é Campo Verde, a segunda etapa do estadual. E devido a chuva não está dando tempo para a gente estar treinando. Esperar passar essa época de chuva aí para a gente voltar nos treinos fortes. Para ver se a gente consegue chegar no topo mais alto do pódio. Bem disputado. Daí me dediquei pouco, mas acabei conseguindo o primeiro lugar para a Nova Mutum. Você era atleta de São José do Rio, claro. Hoje em dia está representando a Nova Mutum e, aliás, está morando na cidade. Como é que está sendo essa experiência para você? Diferente, né? Mas estou gostando. Agora é se preparar para as próximas. Agora é se preparar para as próximas. Final de semana agora tem a segunda etapa do campeonato matogrossense, né? Vai estar lá em Campo Verde. O secretário de Esportes, Toshil, destacou o resultado importante conquistado pelos atletas de Nova Mutum na Copa do Brasil. É isso aí. Eu acredito que seja o resultado de todo o investimento que é feito pela prefeitura. Primeiramente pela estrutura física que nós temos hoje, que dentro do estado é uma das melhores que nós temos. Que está a nível nacional também. Então, assim, quando esses atletas têm um espaço para treinar, com certeza os resultados vão acontecer. Então, a Copa do Brasil é a primeira competição a nível nacional que eles participam esse ano. Já pontua para o Campeonato Brasileiro também. Então, assim, para nós é um motivo de orgulho, né? Nós tivemos aí dois adolescentes e mais dois adultos também participando desse evento. Trouxeram ótimos resultados em relação a isso aí. Porque eles competem com atletas de outros estados também. Então, o nível é muito bom da competição. E eu só parabenizo a todos, aos pais que se empenham, incentivam essas crianças. Aos adultos também que participaram, que eles também buscam tudo isso aí a todo instante, né? Melhorar tecnicamente, treinando aqui todos os dias. Então, para nós é um motivo de orgulho e quero parabenizar a todos pelo empenho nessa competição.